Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, você que não me conhece, muitíssimo prazer, meu nome é Tom, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo belezinha? Tudo chique e bacanizado? Hoje, domingão aí, né? Já mudamos de posto, né? Estamos aqui 30 quilômetros de Erexim já, né? Rio Grande do Sul aqui E a galera ali tava pedindo pra fazer um Tom Responde pra gente ter essa conversa rápida, tá bom? Tirar a dúvida aí da rapaziada Hoje vai ser um trem mais elaborado, vou pôr a pergunta de quem fez lá no Instagram, bem aqui nesse quadradinho aqui Vai aparecer aí com os efeitos especiais aí, aí tem aí a pergunta de quem fez, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve, canal do Tom ou no Facebook, canal do Tom, né? No Facebook ou no Instagram, canal do Tom YT Tudo junto, colado aí, vou pôr aqui também o Instagram no canto aqui, se você que não é inscrito, se inscreve lá, beleza? E eu vamos pra pergunta que tem só pergunta top Deixa eu achar as perguntas aqui Tem muita pergunta repetida aqui, mas eu vou dar uma resumida aqui pra responder as perguntas mais top, mais daora Começando aqui com o Luide Cosme Luide, Luide Cosme, não é uma pergunta, mas eu amo seus vídeos Valeu meu colega, aí a pergunta dele aí, beleza meu amigo? Obrigadão pra todo mundo que apoiou a gente, que vem apoiando aí, já vai ter quase um ano aí que a gente vem gravando o vídeo aí A rapaziada que tá com a gente, tá bom? Obrigadão pelo apoio, de verdade, do fundo do meu coração, né? Rapaziada aí, todo dia comentando aí, curtindo, ajudando o amigo aí, beleza? Valeu Luide, tamo junto meu queridão A pergunta do Guilherme Klein, Guilherme Klein Fala Tom, vem quando pra Munda aí? Rapaz, não sei quando que eu vou pra Munda aí, pra quem não sabe, Munda aí é ali onde eu tô morando É ali, extremo oeste de Santa Catarina, né? Divisa com o Rio Grande do Sul, mas lá do outro lado Então, a gente tá no puxo aqui agora Vai ficar uns três meses aqui, puxando aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí, pra Santa Catarina, então não sei quando eu vou pra Munda aí Mas quando eu for, eu aviso você, beleza Guilherme Klein, tamo junto A pergunta do Renan Tom, se o Nenê oferecesse o canarinho pra você voltar pra TR Não sei como que ele ia ter um canarinho, porque ele vendeu o canarinho Acho que você quis falar outro caminhão, né? Mas o canarinho ele vendeu, eu tava com o canarinho Vendeu pra pessoal lá da Rodoforte de Ourinho Tá bom, meu amigo? Valeu pela sua pergunta, Renan Pergunta agora do Matheus Básio Básio, Básio Gil É essa aí Vai passar o Natal pelo Sul? Então, eu não sei, ainda não sei Tô vendo aí que a rapaziada, eles vão entrar de férias dia 20 Não sei se eu pego um avião aí e vou lá pra minha cidade Ou eu pego outro caminhão Eles têm um voo vermelho, né? Na Wanderlé Que puxa muito pro Pará Então eu pego uma carguinha pro Pará Passo lá em casa Vejo o pessoal lá E Volto pra estrada, tá bom, meus amigos? Valeu aí, Matheus Tamo junto Maicon José Ô Tom, você tem que voltar a viajar, era mais legal Pois é, rapaziada Tô tentando viajar aí Mas aqui os puxas são curtos, né? São puxinha aqui dentro da região aqui, do estado Mas aí tem uns outros caminhões aí Vamos ver se é tipo ano que vem Pra gente tá fazendo umas viagens aí, né? Porque aqui, todo dia eu carrega, descarrega E carrega e descarrega de novo Então, tem algumas coisas que meio que se repete, né? Mas a gente tá tentando trazer um videão da hora Todo dia pra vocês, tá bom? Toma agora com a pergunta do Vitor Luiz Gregoli Tom, o que você tá achando do nosso sul? Chique, bacana, né? Só tem muito sobe dessa aí Mas isso aí tem em tudo quanto é lugar, né? Minas Gerais, Espírito Santo Só no Mato Grosso mesmo ali Saindo do Goiás que começa o retão, né? O chapadão Mas isso aí você vai acostumando E você vai acostumando e fica show de bola Tá bom? Essa pergunta agora é da hora Pergunta do Alisson Maia E aí Tom, tudo beleza? Qual o melhor dos 440? O Iveco ou Mercedes? Depende, né? Se o Iveco com 440 for traçado Não sei se tem traçado Não lembro Mas depende da configuração Porque também tem 440 Sem ser nessa configuração fora de estrada Que ele viaja, que é rodoviário, né? Então se você estiver falando de rodoviário para rodoviário Eu acredito, não sei, né, cara? Isso aí é preferência, né? Tem gente que prefere Mercedes Tem gente que prefere Iveco Mas se o caminhão estiver em boas condições aí, ó Qualquer um dos dois é bom, filho O que não pode é ficar parado, tá bom? Mas esse aqui compete com outra linha Esse 440 aqui, ele compete com os fora de estrada, tá bom? Pergunta do Júlio César de Oliveira Como foi o início da sua carreira? No truque positivo, meu amigo Trabalhava no truque do pai Fazendo frete lá em Sinop, né? Ganhava ali por frete Puxava dentro de Sinop ali No começo do canal aí Tem uns vídeos mais antigos aí Você pode ver lá Que a gente puxava madeira serrada ali Pro pai, tá bom? E daqui uns dias Começa agora de Dezembro, né? Na metade de dezembro Vamos estar lá Reformando, né? Arrumando o chassi O dinheiro que eu recebi agora Esse mês eu vou Mandar pro pai Pra ele estar fazendo O chassi do caminhão Nós ia mexer na gabine Mas vai ficar muito caro, mano Só a gabine Vai ficar uns 7 contos Então não vai dar pra mexer agora não Mas Vamos primeiro arrumar o chassi Daqui uns dias Quem sabe aí A gente consegue pintar a gabine Dar uma reformada na gabine aí Pra Muriçoquinha Ficar só o ouro Só o luxo Tá bom? Valeu, meu amigo Obrigado pela sua pergunta Júlio César Manda um abraço pro Zumbi E a galera da geladeira Deitada do Tremeé Tremeá Tá bom aí, rapaziada? Valeu Abraço pro Tom pra vocês aí Tudo de bom Obrigado Valeu Tamo junto Pergunta agora da Ana Barreto Solteiro, baby Solteiro Depende de quem pergunta Às vezes você tá solteiro Mas você não tá disponível Entendeu? Mas tamo aí Correria, como que vai namorar e fazer alguma coisa E não tem como Ou você trabalha Ou você namora Ou a mulher viaja com você E que mulher que vai viajar com o cara, né? É difícil demais Então tamo aí Meio solteirão aí Manda um abraço aí pro Pedro Henrique Manda um abraço pra mim Abraço, Pedro Henrique Tamo junto, meu querido A pergunta é do Júnior Garcia Tirou a CNH com que idade? Manda um salve pra Goiânia Rapaz, eu tirei com 18 anos Um mês antes de fazer 18 anos Eu já dei a entrada na carteira Já ficou tudo certo Aí eu fiquei Não sei quanto tempo Com a A e a B Aí eu pulei pra D Tá bom? Dois anos, parece Aí eu pulei pra D Aí eu fiquei um ano Com a D E pulei pra E Beleza? Tamo aí Com a E Vence agora em 2024 Então pra você ver Já tem muito tempo Já tem mais de 3 anos Caí aí Tá bom? Mas daqui um dia Vamos renovar de novo Que vai vir agora Pra 10 anos Tá bom? A pergunta do Rafael Silva Qual a maior dificuldade De muitos dias Fora de estrada? A minha dificuldade Por exemplo É de lavar roupa Né cara? Porque aqui os postos de gasolina Que nem esse aqui Um postão Não tem lugar pra lavar roupa Tá bom? Às vezes não tem restaurante Às vezes tem Eu já tô aqui um mês e pouco Dois meses A última vez Quem lavou a roupa Foi o menino lá da firma Que lavou minha roupa Queria agradecer ele E a namorada dele O Maurício Tá bom? E a Isabela Isabelinha Tá bom? Brigadão aí Então essa hoje Pra mim a maior dificuldade Tá sendo essa né Agora negócio de De saudade Essas coisas aí A gente liga Manda uma mensagem né Fala ali todo dia Com o pai e com a mãe ali Mas A maior dificuldade mesmo Minha hoje É de lavar roupa E eu tenho algumas coisas Pra tá acertando Que é só lá em Sinop Dítulos de eleitor Negócio com receita federal Os negócios que eu pago lá Conta de banco Que eu ia ficar um mês parado Mas aí Eu precisava trabalhar Fiquei cinco dias Só em Sinop E já entrei pra trabalhar Aqui de novo Então ficou muita coisa Pra trás ainda Mas uma hora Eu vou lá acertar tudo Tá bom? Pergunta do Jacques Sadeano Quando vai pegar um FH desses aí Pra dar uma viajada? Então Tamo na espera aí né O pai do Maurício Lá se ele pegar umas férias Eu vou pegar o caminhão dele Pra gente subir lá Pro Mato Grosso Mas não sei quando ele chega Também não sei nem Se eu vou pegar o caminhão Ou não Tamo vendo certinho aí Mas qualquer hora A gente pula dentro De um Robocop desse Beleza meu amigo? A pergunta agora Do P Filho Deve ser Pedro Filho né Não sei Tom O que você acha De começar na profissão Com 40 anos? Meu amigo Nunca é tarde Tá bom? Minha mãe virou professora Com 45 anos Enquanto as outras Professoras estavam Se aposentando Ela começou da aula Tá bom? Eu também acho Que comecei muito tarde Na profissão aí De carreteiro né Também tem as dificuldades As experiências Muita gente Que também não dava Oportunidade e tal Eu acho que eu comecei Um pouco tarde Joãozinho Mesmo o cara Que me ensinou a dirigir Começou com 2 anos antes E eu comecei Agora tem Um ano e meio Mais ou menos Passou uma motona aí Tem um ano Um ano e meio Que nós tá no trecho aí Mas nunca é tarde não Tá bom? Se você tiver oportunidade Tiver vontade Meu amigo Arrocha o carro aí Beleza? A pergunta do César Felipe O que achou De trabalhar no Bitrem Ou prefere LS? Eu comecei no Bitrem Não sei se Se você já acompanhava O canal Antigamente Eu comecei no Bitrem Era aquele preto né O Jubileu No óleo vegetal Então eu É mais difícil Começar no Bitrem Porque Você que não tem Muita experiência Pra dar ré Você aprende Dar no Bitrem Depois que você aprendeu Dar ré no Bitrem Meu amigo A LS fica que nem um carro Aonde você joga Ela vai Então aqui É Bitrem Eu já tinha trabalhado Com o Bitrem Também Mas Eu prefiro Bitrem Pra manobras Pra Não pra andar de ré Porque é difícil Quem vai andar de ré Mas O Bitrem Meu amigo Por exemplo Você vai numa cidade Grande Você separa ali E fica só Esse pedacinho Você faz umas entregas Show de bola Agora bota aí Uma LS De 13 metros Pra você entrar Nos lugares Aí meu amigo Olha o tamanho Dessa LS Do amigo Que tá do lado Uma, duas, três Cinco tampos Isso aí deve ser uns 13 metros 13 metros e meio Tá vendo Quero ver isso aí Fazer manobra Dentro de lugar apertado Tá doido Beleza Então eu prefiro O Bitrem A pergunta do Jean Andrade Então com a sua opinião Qual o caminhão Melhor pra trabalhar Mulinha ou Iveco Depende meu amigo Da onde você estiver Trabalhando Da onde você estiver Puxando O que você está puxando E pra onde você está levando Tá bom Porque se for rodoviário Com certeza é um invecão aí Né Conforto no mundo Aquele caminhão Agora também Tem Mercedes Que é confortável Né Os modelos mais novos Né Mas aí se você põe Um invecão desse Pra puxar Esses fora de estrada aí Ó Esses florestal aí Não sei se vai também Mas Caminhãozão Depende Do pra que que você quer E pra que que serve Né Caminhão é Mais ou menos Quase tudo igual Um é melhorzinho Que o outro Um é mais forte Que o outro Agora isso aqui ó Isso aqui é uma força do mundo Esse Mercedes aqui Tá bom Mas não é todos Mercedes também É só essa mula Que 125 de CMT Tá Isso aí é bruto É bruto A pergunta do meu amigo Maurício Por que usam pneu Fora de estrada Em caminhões Em todos os caminhões Por que Não pega né Esses pneus rodoviários Por exemplo aqui ó Tá vendo Pneuzinho rodoviário Olha o tamanhozinho do pneu Olha o tamanho do pneu Aqui da mulinha Tá vendo Olha lá Olha a diferença E isso que a câmera aqui Tá mais perto Um pneu desse aqui Um pneu daquele ali Se colocar Onde nós tá puxando Meu amigo Aqueles barrancos Aquelas pedras dessa altura Que você sobe Que não pode dar uma patinada Não pode nada Às vezes um pneuzão desse aqui Já sofre Imagina um pneuzinho daquele ali Então é por isso Que usa esse pneuzão aqui ó Tá vendo Pneuzão bruto Mesmo pra caminhão Fora de estrada Porque No asfalto Pode ser isso aqui Mas lá no chão Meu amigo Se você botar um pneu Desse aqui lá no chão Não vai durar muito tempo não A pergunta do André Poli Acho que é Você vai ficar com a mulinha do mal Ou vai pegar um Robocop Rapaz Vamos ver Vamos ver A promessa aí É de um Robocop aí Tamo aguardando né O dia que tiver a oportunidade aí Se quiser né A gente Vai pro Robocop aí Mas também se não tiver A gente continua na mula do mal aí Que a gente não pode É ficar parado Entendeu Caminhão é Caminhão pra mim É tudo igual Então É Mulinha ou Robocop Ou Iveco Ou não sei o que Se tiver bom Se tiver em condições De tá trabalhando De você ligar e desligar Lá no cliente É o melhor caminhão que tem Tá bom Negócio de gabine Isso aí não muda muito não Tá bom Caminhão tem que tá bom Tem que tá bom e funcionando Beleza Rapaz Já tá muito Cumprida aí né Pra não tomar muito tempo de vocês Vou responder mais uma pergunta aqui Do Elielson Araújo Ainda fala com o Nene Valeu abraço Pô Vendi até meu Meu som pra ele aí Esse dia a gente Né Conversa há pouco Correria Tá lá no meio dos matos Eu aqui as vezes não pego O Sinal da Viva Mas sempre que pode Na conversa Prova com umas mensagens Aí né Nós continuou de boa O pessoal achando aí Que nós tá meio brigado Não sei o que E tal Não teve briga Não teve nada Saiu Saiu Igual quando você sai De qualquer empresa Entendeu Qualquer empresa Qualquer serviço Aí A gente tem que sair Pela porta da frente Né Sempre Manter uma porta aberta Aí Você não pode sair Fechando as portas Entendeu Nós ainda Que somos as pontas Ainda né cara Você não pode sair Fechando as portas Ainda mais de uma empresa Que nem aquela O Brasil inteiro conhece Então se você sair mal Aí Fica complicado Você arrumar serviço Por aí Então graças a Deus A gente trabalhou Até onde deu Até onde conseguiu Aí Beleza Saímos de boa Tranquilinho E qualquer coisa Tá por aí Queria agradecer Todo mundo aí Pelas perguntas Que foi lá no Instagram Que comentou Que deixou A música nova Do final do canal Já tá vindo Já tá chegando Fica todo mundo com Deus Uma ótima semana Amanhã Dia de trabalhar Dia de pegar firme Vamos acordar cedo E vamos pra cima Tá bom Ninguém é melhor Do que ninguém Beleza Valeu Fica todo mundo com Deus Valeu E até a próxima Um abraço